Salve rapaz e... Cês tão firmeza? Andrade aqui, mais uma vez com essa voz do Google pra trazer conteúdo pra vocês nessa quarentena. O microfone novo já foi comprado, estou esperando pra trazer um vídeo de maior qualidade pra vocês. Já chega dando like pra fortalecer, se chegarmos a 500 curtidas no vídeo teremos parte 2. Hoje trago pra vocês 9 respostas fodas na Batalha da Leste. Espero que gostem do formato. Fiquem com o vídeo. A Juliette não te vai fazer ciduca. Ele tá tentando. Isso que é fritar é vacilão. Eu tô batendo. Vamos ver se você vai ter uma expressão. Eu vou falar pra você, mano. Sem maldade truta, agora na essência. Eu dei os caras que ficam citando emicina. Contra mim ele cita eu mesmo como referência. Aí. Sinceramente seu verso aqui nunca foi de raiz. Porque você é muito ruim, cê sabe que meu verso agora no momento causa só cicatriz. Acho que você é falso, como disse da peça do teatro, mano, você é só a atriz. Isso mostra o quanto seu nariz é empinado. Se você é da referência, cê tinha que tá feliz. Não, 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 não. Eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Eu queria ser referência pros quebrada. Não com o branco apropriador cultural. Entendeu? Hoje eu tô maldade. Volta de onde cê veio agora. Aqui. Por quê? Sem maldade, mano. Sem maldade. Por que disse pra você meu barco que você ama? Ai, caralho. Tá ligado. O Apollo vai chegando, mano. Agora eu não recolho. E realmente a Juliette é camuflada. Palmoco não tem coragem de olhar aqui no meu olho. Cê não tá entendendo. Eu vou desenvolvendo. Fazendo rima truta. Pra mim nunca tem regra. Eu não olho no seu olho. Eu sou medusa. Cê não tira Juliette. Você vira peta. Você tá enfrentando o caralho. Ficou até no rima. Agora eu cê arrependo, pai. Fale, peta, não, pai. Que cê sabia, strike. Fazendo rima truta. Agora é bye-bye. Tá ligado? Eu vou te explicar. Não cê falou que na sexta-feira ia me buscar. Por isso que cê vem da família Mason. Me busca na sexta-feira. Porque hoje eu sou Jason, tio. E você não vai passar. Mas olha só que pra mim você é fake. Você é Jason. Eu te afoguei no Crystal Lake. Sobe. E agora eu tenho zelo. Jason se fudeu. Grande Grugas é um pesadelo. Sobe. 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 Por isso que a mela é o trinta bandido que não sobe na favela. Sobe. Na favela. E para quem não pisar ele sabe. Sobe. 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 Seja um pai presente. Não deixa a mina gestante. O que vocês querem ver. Sangue. Seja um pai presente. Tá tudo bom. Mas é do tipo que termina com a mina e posta aqui. O pai tá on. É isso, rapaziê. Se você gostou e quer mais vídeos nesse formato, deixa o like no vídeo e comenta a rima que mais gostou. Vamos postar vídeos dia sim, dia não, menos nos domingos. Esperamos vocês por aqui. É a trincheira.